Madabala Romildo Excelentíssimas senhoras presidentes, mesa diretora dos trabalhos Aqui no site Clicar, representado pelo seu diretor, o Erivaldo Funcionários dessa casa, bem como os nobres vereadores, vereadoras A plateia aqui presente, quero cumprimentar a empresa Aqui também transmitindo a sessão desta casa, a radiodifusora de Mocélia Representando o Eleições 2012, a Sheila Mais uma vez nós o cumprimentamos pelo trabalho e pela dedicação Porque nós sabemos que não é fácil vir até aqui Fazer o registro de todo o trabalho dos senhores vereadores Dar publicidade ao trabalho dos senhores vereadores Para que a população tenha conhecimento do trabalho de cada um dos vereadores desta casa E bem como através também das eleições de 2012 Nós temos que observar as cobranças junto às autoridades do nosso município Do poder público municipal Isso é muito importante, são pessoas assim que nós precisamos em nossa cidade Pessoas engajadas e imboídas no melhor sentido que se fazer o bem pela capital da amizade E eu quero aqui, no início da minha fala, dizer que nós estamos nos aproximando do aniversário de nossa cidade O aniversário de emancipação política e administrativa de nosso município Eu ouvi atentamente quando os senhores vereadores, principalmente o Biro, que foi mais Infático, quando disse sobre o aniversário da cidade, parabenizando a nossa cidade, desejando que esse aniversário seja feliz Eu fiquei ali muito preocupado, senhora presidente Porque em seis meses de governo, quando nós ouvimos dizer que a administração corta o leite de pessoas idosas Quando nós ouvimos dizer que a administração tira os dentistas que prestavam um serviço relevante nas escolas do nosso município Quando nós ouvimos dizer que o prefeito não aceitou que a faculdade continuasse no prédio servindo a população do ministério Quando nós ouvimos dizer que o prefeito não tem a sensibilidade de conversar com os agentes e vários funcionários da prefeitura municipal Que ele tirou a insalubridade Nós ficamos muito preocupados e pensamos aqui Que feliz aniversário é esse? Que feliz aniversário que nós vamos comemorar junto ao povo de Lucélia E hoje, mais uma informação que nos chega Com relação ao leite distribuído nas creches Será? Eu não quero acreditar que isso seja verdade Não quero acreditar que seja guardado também o leite distribuído nas creches Não quero acreditar nisso Porque nós estaremos aqui Fazendo as reclamações em nome do povo Cobrando o chefe do poder executivo Pela ordem, senhor vereador Pois não Só para completar a fala do senhor a respeito desse assunto sobre o leite das creches Das crianças da creche Na verdade está havendo um recadastramento Das pessoas que recebem esse benefício Uma vez que existem muitas pessoas que não necessitam desse benefício E estão lá retirando esse leite Então as pessoas estão fazendo um novo cadastro E coisa de um dia para o outro já pega uma nova carteirinha e já vai retirar os leites Exatamente por não ter certeza do meu vereador Exatamente por não ter certeza É que eu fiz essa colocação de forma respetuosa E se não estiver acontecendo isso Eu tenho a humildade de pedir excusas nessa casa Uma vez que foi inclusive eu e a vereadora Angela Onde nós recebemos essa informação Que a pessoa estava fazendo esse recadastramento Das crianças da Viva Leite está sendo recadastro Nós vimos através da imprensa local, regional Que um projeto de suma importância aconteceu na cidade de Adalantina Projeto este para assistir as crianças daquele município no sentido de exame dos olhos De oftalmologia Crianças entre 3 e 3 anos na rede municipal de ensino Eu acho que tudo aquilo que é bom nós devemos copiar E ter como exemplo esse trabalho, esse projeto realizado em Adalantina E fica aqui esta indicação A Secretaria de Saúde do nosso município Ou ao prefeito municipal Que busque informações acerca desse projeto que aconteceu em Adalantina A Prefeitura de Adalantina, por meio de parceria entre a Secretaria de Educação e Saúde Aderiram recentemente ao programa Saúde na Escola Idealizado pelo Ministério da Saúde Entre os dias 3 e 7 de junho 720 alunos de 3 a 13 anos Passaram por testes visual e de avaliação antropométrica O peso e a altura durante a semana de saúde na escola A partir de segunda-feira, dia 10 Os demais também passarão pelos testes Totalizando 4.796 alunos Dada a dimensão social e a importância de se prevenir Nós chamamos aqui a atenção da administração pública Para que se tome como exemplo esse projeto que está acontecendo em Adalantina Eu quero endereçar a minha fala neste instante As agentes que aqui estão E nós fizemos o requerimento Pedindo ao senhor prefeito Mais uma vez Que tenha a sensibilidade De entender o quanto que essa insalubridade é importante As agentes de saúde do nosso município Uma portaria de número 260 de 21 de fevereiro do ano de 2013 Diz o seguinte O ministro de Estado da Saúde No uso das suas atribuições E que lhe conferem os incensos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 87 da Constituição Considerando a portaria 2488 de 21 de outubro de 2011 Que aprova a política nacional de atenção básica E dispõe como responsabilidade do Ministério da Saúde A garantia de recursos financeiros para compor o financiamento da atenção básica Considerando a necessidade de revisar o valor estabelecido para um incentivo de custeio Referente aos agentes comunitários de saúde Ele resolve Fica fixado em 950 reais por agente comunitário de saúde A cada mês O valor do incentivo financeiro refere-se A estratégia de agentes comunitários de saúde e de saúde da família Que é o caso de vocês Bem Esse recurso provei do Ministério da Saúde 950 reais Nós sabemos que é um incentivo financeiro e não um salário Mas o prefeito pode pagar os 950 reais a vocês Esses 950 reais ele pode também diminuir e complementar com Varo, uniforme e outras coisas que vocês necessitam no dia a dia Mas eu diria o seguinte, se o prefeito pagasse os 950 reais O uniforme, acho que não seria tanto para a prefeitura pagar com recurso próprio Porque não pagar os 950 reais não é um absurdo, meu Deus do céu Senhor prefeito tem a sensibilidade de entender a necessidade dessas vães Dos nossos agentes Bem como os funcionários do alojado e vago Ganhando um salário mínimo E nós já estamos a quase seis meses de administração Não se fala nem mesmo de reposição salarial A não ser os senhores vereadores E nós sabemos que o prefeito pode gastar no orçamento até 54% com os funcionários Eu gostaria de que o prefeito nos informasse quanto está sendo gasto com a folha de pagamento dos funcionários municipais Quero ter essa informação e nós vamos requerer, senhora presidente Para que aqui nessa tribuna possamos fazer as reivindicações com a certeza da luz da lei É isso que nós precisamos E eu tenho absoluta certeza que os senhores e senhoras vereadores desta casa Que tem cumprido o seu mistério De forma que nós temos ouvido De muita gente na cidade Elogios para com essa casa de leis Que esses senhores têm demonstrado Perante a sociedade O seu trabalho de forma isenta E imparcial Com responsabilidade E voltando sempre as suas atenções Para com o povo E para que a nossa cidade tenha dias melhores Eu espero que o aniversário de Lucélia Seja um aniversário feliz E gostaria para que esse aniversário fosse feliz O prefeito atendesse ao clamor De nosso povo E de nossa gente Por ora, muito obrigado senhora presidente Muito obrigado senhores Obrigado